Carlinhos e Gabriel Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Eu sempre te amei e quanto bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quanto menos esperei Você fugiu de mim, como se fosse nada Acabou com a minha vida, o silêncio me abalava Eu não sei mais quem sou, sem você por perto O meu caminho é tão deserto, com o tempo que passou Você fugiu de mim Carlinhos Digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você fugiu por aí, assim Nunca mais voltou pra mim Mas você fugiu, como se fosse nada Acabou com a minha vida, o silêncio me abalava Eu não sei mais quem sou, sem você por perto O meu caminho é tão deserto, com o tempo que passou Você fugiu de mim O mais que eu busque em outros corações O mais que eu tente eu não quero jamais Você é a minha vida, a minha chave pro céu Pra eu viver em mais Aliás, Gabriel Mara Pavanelli Obrigado, querida Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio me abalava Não vou tomar Você se foi Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio me abalava Você fugiu Você fugiu Você fugiu de mim Acabou com a minha vida, o silêncio me abalava Você se foi Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio me abalava Você se foi